Eu gostei da música, só acho que ela não era o ideal pra ser esse primeiro single. Fala, campada do seu super andrade, isso aqui é outra track reviews pra poder falar de Patience, novo single do Tame Impala. Então vamos para o programinha. Você que não é inscrito, não musicalize, comenta, curte, compartilha esse vídeo, bota sininho pra saber quando tem vídeo novo. Não se esquece de se inscrever no canal. Patience, novo single do Tame Impala, quatro anos nos separam de Currents, último grandioso, e o disco que fez o Tame Impala explodir de vez pras massas e começar a ser mais conhecido, mais popular, e esse ano vai sedimentar isso, absoluta certeza. Primeiro, com um baita turnê que o Tame Impala vai começar a fazer, e o mais importante, a posição que ele vai estar nos festivais agora, sendo o headliner do Coachella, pega os lineups, lá em cima no Lopalooza, lá em cima no Glastonbury, e vários outros festivais também, que não só vai ser headliner, como vai ter altas posições, e com esse vindouro quarto trabalho, o sucessor do Currents. E nesses últimos quatro anos, que o Kevin Park e o Tame Impala ficaram um pouco ausentes, que inclusive é uma coisa que trata um pouco a música, a Patience, eu acho que o Kevin Park foi tentar se descobrir mais, ele foi testar coisas novas, ele foi se dar um respiro, ele foi se dar a paciência. Essa Patience que ela lembra, ela tem similaridade, na verdade, com o primeiro single do Currents, a Let It Happen, mas ao mesmo tempo eu acho que elas não poderiam ser mais diferentes. Tematicamente elas tem umas coisas parecidas, por exemplo, do fato de serem músicas que falam de crescimento pessoal, ao mesmo tempo de falar sobre a relação de tempo, como o tempo efêmero, como o tempo eles correm pelas mãos, mas ao mesmo tempo essa música aqui, ela é diferente, ela não poderia ser mais diferente da Let It Happen, que era uma música mais expansiva, que era uma música que era uma boa evolução do que o lonerismo vinha fazendo aquele neopsicodelismo que a banda se propôs a fazer, aquela coisa vintage, mas com uma pegada cool, nova e bota na questão mais revística, mas quase pra se tocar em tendas eletrônicas ou festivais mundo afora. Tem uma questão de construção, meio Pink Floyd, de ser grandioso, de ser épico, mas tem aquela cara também em pala, é dançante, é vibrante, é atual, era fresca. Essa música aqui, eu acho que ela, inclusive, ela tem uma pegada mais old school do que aquela música, e ela tem uma vibe não tão explosiva, não tão, tipo, alucinada, quanto tem aquela em alguns momentos. Aqui, eu acho que é uma música mais de clima, é uma música mais de criar uma certa vibe, e, teoricamente, tem coerência com o que vinha sendo feito no Currents, e essa é outra similaridade que eu acho que é com o Larry Happen, porque esse Larry Happen, pra mim, era uma evolução do que tava sendo proposto no Loneirisme, quando você, ou ela é a primeira música, você ouve o resto, ele parece que ele virou outro disco, e Larry Happen, por melhor que seja, uma das melhores músicas de ter me falado na minha opinião, acaba parecendo uma outra música, ou sendo um cerramento de ciclo, que dali pra frente vai começar outro ciclo, outra parada. Porque, dali pra frente, ele entrou de cabeça numa coisa muito mais funk setentista, muito mais disco, muito mais soul, com elementos eletrônicos, sim, de música eletrônica atual, mas uma coisa muito mais saudosista. E o que é, teoricamente, essa música, com influências dos anos 70, dos anos 90, você consegue ver traços de Temptations, The Tramps, você consegue ver ABBA, o começo parece muito, chega a ser cômico, de verdade, isso aqui é uma coisa engraçada, parece muito a música do Amaury Jr., do KC, de Sunshine Band, Keepin' Comin', sem ser tão agitada, mas as congas que tem na capa desse single, elas são muito presentes no disco, isso é uma coisa interessante, que eu vejo, já que ele, talvez, ele vá usar muitos elementos percussivos no trabalho, eu gostaria de ver isso, isso é uma coisa nova, mas o comecinho me dá uma sensação de uma música com um toque de celebração, misturada com glamour, que tem muito essa coisa, vai be a Amaury Jr. É uma música que você flutua nela, é uma música que você curte essa psicodelia dentro de um cruzeiro, dentro de, sei lá, da festa de firma de final de ano, da festa familiar de ano novo, com esse clima aí, art rock, lembra também o piano ao longo da música, uma coisa meio How and Oates, aqueles efeitos característicos de phaser que a banda faz, nas entradas e saídas de verso, sintetizadores, arpegiantes, ao longo da canção, tom de tenor, extremamente carregado no reverb, que o Kevin Parker faz, ele continua, talvez aqui ainda mais impressionante, o quanto que ele é suave, o quanto que ele, ele é atmosférico, o quanto ele faz você quase ficar hipnotizado, sabe aquelas imagens que você fica vendo uma coisa colorida, e você fica vendo as imagens sobre pontos, você não consegue achar o que é? Caralho, acho que é Magic Eye o nome disso. É isso, você fica num transe ouvindo essa música, ainda mais porque ela tem uma questão cíclica muito forte, aí você trata ela, como eu disse, ela fala do tempo, ela fala de crescimento, mas ela também tem um lance de quase ser uma música de amor, e uma metáfora pra relação que a banda tomou a esse escopo, de ser uma coisa grandiosa, de ser uma coisa, sabe, de lotar festivais, de ser a banda que vai levar, uma das bandas, não a banda, mas uma das bandas que tá ajudando a levar o rock pra frente, e tornar ele uma coisa divertida de novo, uma coisa relevante de novo, é uma das bandas mais influentes dos últimos anos de rock, e essa coisa de expectativa, do que os fãs tem como esperar nisso, então ela me parece, ainda mais porque eu não ouvi o trabalho ainda, a gente nem sabe quando esse trabalho vai sair, eu dei um chute no vídeo que eu falei sobre o que esperar desse disco novo, Tempala, que ele talvez saia antes do Coachella, porque vai ser basicamente o primeiro show que eles vão fazer, o Coachella agora em abril, então, e como outros discos da cultura pop recente, da música pop no geral, tem saído do nada, vários discos, o disco da Solange aconteceu isso esse ano, e outros discos recentes, mas, ao ouvir esse trabalho, dependendo de como ela ficar, pode ter essa coisa que eu falei, do Let It Happen, de ser uma música que ela é próxima do que ele fazia antes, mas quando você ouve o disco, ele ser outra coisa completamente diferente, ser a primeira música do disco e depois ser uma transição para essa nova fase, para essas novas ideias do Tempala, ao mesmo tempo que se ele estivesse no meio do trabalho, que é a ideia que eu tenho mais clara da música, de ser quase um respiro para músicas mais porradas, músicas mais vibrantes, músicas mais, sabe, mais vívidas do que talvez essa música, porque ela realmente é uma música de abraçar, de dançar devagarinho, de, tipo, curtir o momento, eu não vejo ela como a grande música do show, ela parece até interlúdio para mim em alguns momentos, então ela me deu uma sensação, uma expectativa de coisas boas, ainda continua sendo o bom e velho Tempala dos últimos tempos, o que a gente espera, e com alguns pequenos momentos novos, por exemplo, uma parte mais para o final, quando ele começa a viajar um pouco, tem uns climas mais sombrios ali, mas me falta um pouco mais de ganda, principalmente por ser o primeiro single, e por muito tempo fora, e você está esperando demais, e justamente quando coloca de novo nessa questão de expectativa de fãs, da expectativa que o público tem, ainda crítica tem, de uma banda, cara, e o que vocês vão apresentar agora? Durante dois discos seguidos, vocês mudaram tanto o rock, mudaram tanto a música no geral, porque eles influenciaram não o rock, mas outros gêneros, então cria-se essa aura, essa expectativa, e para mim ela não é suprida aqui, ela fica devendo um pouco, então eu gosto da música, mas eu acho que foi a música errada para ser lançada, ao mesmo tempo que talvez se tiver essa questão de quebrar a expectativa mais para frente, talvez ela funcione melhor, é isso, esse foi o outro track review, se você curtiu, comenta, curte e compartilha, e não se esqueça de se inscrever no canal, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!